Quem será que é esse dançarino? Abra suas asas, solte suas peras Manzinha pra cima, quem é o dançarino? Quer tentar mais uma? Não sei Se você é dançarino de funk Faz um passinho pra tua direita E essa direita é aí Eu já sei quem é, mano Papo reto? Eu já sei quem é, mano É o príncipe Matri! 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 Minha mãe! Minha mãe com você! Agora sim, caralho Pimpino! 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 Aí, traz uma toalhinha pro meu convidado aí Vocês já tiveram alguma interação antes? Já! Já? Já, já, em Angola Eu achei que era inédita essa porra aqui Matri e os braibos A entrada do Matri no moendo do cu do airo Eles passou um trampolim E eu quero dizer aqui pra Angola e o moendo Brasil e o moendo Que a super humildade de Matri é o sucesso do ele É o sucesso da enquispa O Matri nunca separou os Namair Ok? O príncipe tá servo isto Como um dos holofoites dos Namair Mas o Matri sempre pegou Presidente de Gasolwaina Príncipe Poro Negro Joentos E eu agradeço a trointa por mim Muito obrigado! Matri, desde que saís de Anguila Nunca mais falemos devido a tua joinda E como é que voa esta minha toalha? Tá tudo bem Como é? Como é? Desde que saís de Anguila Como é que voíste a minha toalha? Anguila Ah, como que eu vi a terra? Posquei Eu fiquei bem surpreso porque Como que eu posso dizer, mano? Eu não sabia o que esperar, na verdade Quando eu cheguei lá as pessoas eram muito calorosas Mas ao mesmo tempo muito respeitosas Posquei, 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 posquei Entendeu? Isso faz parte de nós E o cu do airo? Quando a joente partilhou o pé com o joente Como é que voaste? Pô, lá a vibe foi muito massa, mano Ainda mais com os artistas locais A rapaziada Realmente me senti bem conectado ali com o pessoal Essa alegria Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E quando eu saí daqui A primeira coisa que eu fui batendo na cabuaça É uma moaz É uma moaz Chico Brown Chico Brown e Carlinhos Brown Chico Brown e Carlinhos Brown Oh, muito obrigado E aí 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 Eu não gostei Eu E aí Ó Nao gostou daqueira que eu fiz pra Iwela Eu me esmarro em voz Quando eu olho minha pirra suminha cinderuela Eu perturbo ela Eu diasmos bi Do neide ela me espairou Do neide ela me abraçou Do neide ela me beijou E eu disse pra ela, enfim Eu, eu não gostei Eu, eu asmei Eu, eu não gostei Eu, eu asmei Eu, eu não gostei Eu, eu asmei Barulho pra príncipe ouro Fica de cantinho ali com a gente Pode ser? Isso, fica aí à vontade O cenário é todo teu Tamo aqui em Matoê, príncipe ouro negro Caralho, que interação gostosa, irmão Pô, não esperava Surpresa massa Tamo junto, valeu, obrigado É que a gente tá trabalhando, filho Chamamos o homem Quer um whisky, um negócio ou não? Mano, eu não tenho bebido ultimamente Agora talvez o nosso Ele também não bebe, né? É que eu tinha perguntado pra ele Não, não, não Hã? Não, não, não Sui esgua ou sui? Sui é o quê? Sui? Chá Sui, sui, sui Suco Suco Sui Chá Chá Chá? Sui Sui